Deixa eu agradecer cara Exótico pra caralho Acho que passou um cara a base mano Os cara não esquina Moleque freio ruim cara Se lardão na vitatela Não lembra Se lardão na vitatela Não lembra Se lardão na vitatela Não lembra Eu não sou Eu não sou Mas não me toquei Quero inimigo Nossa, sério isso, cara Amém A CIDADE NO BRASIL Fraco Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Se a gente chama animando o time, vai dar não? Vai dar mesmo não, filho Por que não virar emo? Eu teria que me cortar para virar emo Do nada o cara manda essa Ah, velho, o cara passou ali embaixo, cara Que merda, cara Nada que eu faça certo Tô O que é isso? 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 Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá de sacanagem. Não conheço não. Voltei com a escada junto com o VC. Se eu cair contra, VC deixa eu ganhar. Ué, tu que tem que deixar eu ganhar, filho, quem tá fazendo aula de hobby é eu. Nossa, eu já tinha acabado e eu tava aqui procurando. O que é isso? 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 O que é isso?